3 dezenas de conselhos dos distritos de Faro, Beja, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Porto Alegre, Guarda, Viseu e Coimbra apresentam hoje risco máximo de incêndio segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado vários conselhos de todos os distritos do continente, excepto Porto, Braga e Viena do Castelo. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis que podem variar entre o reduzido e o máximo. O lenteiro do Rio ficou cheio ontem para receber a festa comício do Partido Socialista de São Pedro do Sul. Há uma semana das eleições autárquicas, os socialistas mostraram uma grande capacidade de mobilização, conseguindo encher o lenteiro do Rio com pessoas que, para ouvir os candidatos ou alguns de Canário, proporcionaram uma moldura humana difícil de repetir por terras sompetrenses. Na hora dos discursos, Vítor Barros, candidato a presidente da Assembleia Municipal, não poupou críticas à oposição social-democrata. E agora, damos com estes cartazes a dizer, basta de promessas, vamos às obras. Isto é uma desfaçatez. Isto é uma desfaçatez, porque... Isto é completamente falso. Esta equipa foi à luta, esta equipa foi onde foi preciso. A Lisboa, à Coimbra, ao Porto, a todo lado, para conseguir produtos comunitários que estão a seguir aplicados. Neste momento, há obras em São Pedro Sul, num valor total acima dos 10 milhões de euros, e eles têm a lata de andarem a dizer no carro que passámos ao lado do quadro comunitário de apoio. Isto é completamente falso, pá. Eu tenho andado aí nas freguesias e tenho visto a pequena calçada aqui, o caminho ali, a água, o saneamento. O saneamento não é só da cidade, é o saneamento em Pinho, é o saneamento em Mosteirinho, é o saneamento em Rompocilha. Em todo o lado do nosso município está sempre feita a obra. Como é que estes tipos têm a lata de dizer que parou e que é só promessas? Isto não pode voltar a acontecer. Vamos dar ao Partido Socialista um grande resultado. Babacos, o candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, também Pedro Moura, o número 2 da lista socialista à Câmara Municipal, e que ontem representava igualmente a distrital do PS, lançou diversas críticas à lista do PSD. Ele só apareceu como candidato do PSD à última da hora, vocês sabem disso, porque mais ninguém quis. Aliás, o ex-presidente da Câmara, doutor António Carlos Figueiredo, andou até à última para ser candidato, mas teve medo, teve medo. Se lá tivesse ido, também levava sopa como este vai levar. Andam também para aí a dizer que os nossos custos de campanha são muito elevados e os deles baratos. Todos vocês sabem fazer contas. Se derem a volta pelo Conselho, veem que eles têm mais autodores que nós. Aliás, deixem-me que vos diga que ainda na hora do almoço, um vereador, vejam bem o desespero deles, um vereador andava com uma lona às costas a colocá-la ali. E agora um candidato à junta andava com os cadotas às costas. Vejam o desespero deles que só porque nós estamos aqui andam na rotunda agora a colocar uma lona. Isto é desespero. Eles falam que têm uma estratégia para o Conselho, um programa para o Conselho. Mas andam atrás deles todos os dias, as mesmas figuras que há 30 anos andam no PSD, as mesmas figuras que estiveram na Câmara e que se candidataram sem um único programa, sem única uma estratégia e como é que eles agora têm a lata de aparecer ao São Pedrense com umas folhitas debaixo do braço a dizer que têm um programa e uma estratégia para o Conselho. Conosco, todos têm o direito à liberdade de expressão, à liberdade de participarem nas listas que bem entenderem. Ao contrário do que aconteceu com eles há 4 anos atrás, que andaram de noite em casa das pessoas a persegui-las para elas saírem das listas do Partido Socialista e isto, estes testemunhos destas pessoas foram escritos por um jornal local e estão guardados por nós para o que der e vier. E eles a perseguiram pessoas e quiseram que essas pessoas, nomeadamente há 4 anos, não integrassem as nossas listas. Mas, eles são os mesmos que há uns anos atrás tiveram na Câmara Municipal, despediram funcionários, 6 justa causa, 6 funcionários especiais, 6 colaboradores da Câmara Municipal que tinham deficiência, que tiveram que colocar a Câmara Municipal em tribunal e que nós, quando chegamos, os readmitimos. É este o tratamento que eles dão aos nossos colaboradores. Pedro Mouros, número 2 da lista do PS, que ontem falava também na qualidade de dirigente distrital do Partido Socialista. Vítor Figueiredo, que se recandidata para um segundo mandato, preferiu utilizar a sua intervenção para realçar o trabalho realizado ao longo destes 4 anos. Há quem faça promessas e eu, as obras. Foi assim aqui mesmo ao lado. Há zenas de anos que falam na disposição do Rio Voga. E foi esta Câmara Municipal a lançar, como brilho ficaram logo na entrada, uma das maiores obras de saneamento da região, com a construção da nova etária e todos os seus emissários e que vai permitir a despoluição dos nossos rios. Dizem-nos agora que o rio não está limpo. Mas onde é que estes senhores andaram durante todos estes anos? Queriam que fosse esta Câmara, em apenas 4 anos, a fazer tudo aquilo que eles não fizeram em vários mandatos? Eles prometem, mas nós fazemos. Mas foi assim também com o Parque da Cidade aqui ao lado. Uns andaram sempre a prometer e nós conseguimos propelhar o terreno, limpo, como já vem aqui ao lado, e com financiamento já assegurado, para as obras se iniciarem muito em breve. E daqui a 4 anos estaremos aqui de novo, mas num parque 4 vezes maiores do que este onde estamos, com centenas de estacionamento, evitando que os estacionamentos estejam na estrada conforme está neste momento. Eles prometem, mas nós fazemos. Foi assim com a variante do Candal. A variante do Candal estava prometida no Plano Rodoviário Nacional desde 1945. Todos a prometeram fazer, mas nós não prometemos, nós fazemos, e por isso está ela ao serviço das nossas populações, do nosso turismo e do nosso desenvolvimento. Mas também foi assim com o Balneário Romano. O Balneário Romano das Termas de São Pedro Sul, prometido há zenas de anos a sua requalificação, boicotada deliberadamente, vezes sem conta a sua obra. Aí está ela, neste momento a decorrer, a maior obra na área cultural de toda a região centro, que vai desde Lisboa até ao Rio Douro. Mais uma vez, eles prometem, mas nós fazemos. Vitória Fira do Ontem, durante a festa da Comissão do Partido Socialista, que decorreu no Lenteiro do Rio, em São Pedro do Sul. O presidente e candidato do PSD à Câmara de Viseu, Almeida Henriquez, assumiu no sábado 12 compromissos de governação para os próximos 4 anos, entre os quais a regeneração da Mata do Fontelo e a expansão dos parques empresariais. Durante a apresentação pública do Programa Eleitoral e da Comissão de Candidatura, que decorreu ao final da tarde de sábado, Almeida Henriquez sublinhou que os 12 compromissos propostos poderão ser fiscalizados ao longo dos 4 anos. Desde logo à cabeça, um compromisso que eu assumi ao ouvir os pavões, a cantarem no Fontelo, quando foi o lançamento da candidatura, que é a regeneração desta Mata Quinhentista, que é a nossa Mata do Fontelo, de facto, uma das nossas joias da coroa na nossa cidade. De facto, é uma concretização que, com o apoio comunitário ou sem apoio comunitário, vamos assumi-la como um desíguo para estes 4 anos. Em segundo lugar, a expansão dos parques empresariais de Mundão e Coimbrões e a criação da incubadora de base científica e tecnológica de Viseu, VISAI 1-21. Como terceiro compromisso, a criação de áreas de estabilização urbana em freguesias periurbanas e rurais e a criação de espaços de incubação empresarial de base rural. Portanto, muito virado para aquele objetivo de que já falei na minha intervenção. Quarto, o objetivo de compromisso é a criação do Centro de Mobilidade de Viseu, uma reconversão da antiga Central de Transportes, contemporânea de um novo sistema de transportes públicos. O nosso MOVO, com transportes urbanos, melhoramento de todos os transportes para as freguesias e também o transporte a perigo para as nossas freguesias mais afastadas, as chamadas de baixa densidade. A melhoria também das acessibilidades, que ainda precisamos de melhorar algumas, nas articulações da cidade com a periferia, designadamente o cruzamento do Matadouro na 229 e a resolução de alguns pontos críticos da circunvalação, designadamente em frente à Casa de Saúde e outros também no topo da Avenida da Europa. Sexto compromisso com a reconversão e reabilitação do mercado municipal, com a incorporação de serviços públicos ao cidadão, aliás, é já público que vamos instalar no primeiro piso do nosso mercado a loja de cidadão, as conservatórias e também uma parte das finanças, o que potenciará no piso de baixo o mercado municipal nesta perspectiva do mercado de proximidade, com os nossos lavradores promovendo esta interação com o espaço rural e também a cobertura e a revitalização do mercado 2 de maio, aliás, projeto já entregue ao arquiteto que o está a ultimar. Como sétimo compromisso a construção de novos parques de estacionamento no centro histórico e a reabilitação de edifícios amplos. A realitação integral do bairro da Cadeia que acaba por ser um espaço icónico da nossa cidade, um bairro do Estado Novo que vai ter uma tripla função, continuar a ser um bairro social, ter uma componente de residência para jovens casais com filhos e também uma componente de residências artísticas e residências para pessoas que façam teses, mestrado e doutoramento sobre a nossa região. A reabilitação como nono compromisso da alimentação e reocupação do edifício da Comissão Vitivinícola do Dau, aliás, com a criação do Museu do Vinho, Museu Interativo do Vinho que acaba por, na nossa cidade, ter espaço. A elaboração da Carta Patrimonial e o lançamento da primeira fase do Museu da História da Cidade. Como décimo primeiro compromisso de implementar o projeto municipal de 26% no fundo nos vai permitir concluir aquilo que é o objetivo que vamos atingir no final do próximo ano, que será 99% de água ao domicílio, 98% de saneamento, um bocadinho acima, com o 26% acabaremos por atingir a plenitude das várias freguesias e dos lugares do nosso Conselho. E por fim, o décimo segundo compromisso desenvolver no Conselho um projeto de formação e qualificação turística e hoteleira em parceria com as instituições e empresas da região tem obviamente como objetivo qualificar a nossa vertente turística. Óbvio de Ricos no sábado com a apresentação destes 12 compromissos para a governação de Viseu ao longo dos próximos quatro anos. Agora o desporto do Sporting Braga venceu ontem em casa do Tondela por 2-1 em jogo na sétima jornada da Primeira Liga de Futebol, resultado que deixa os bracarenses na quinta posição da prova. Um golo de Sandro Lima aos 77 minutos garantiu a vitória do académico de Viseu frente ao Lusitano de Vilmoinhos e consequentemente o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol. O jogo entre os dois históricos da cidade de Viseu que os clubes promoveram como derby dos derbys juntou centenas das bancadas do estádio dos Trambelos e as equipas não defraudaram. No que diz respeito ao distrital da Associação de Futebol de Viseu jogou-se ontem grande parte da primeira jornada se bem que há dois jogos adiados para o próximo dia 5 de outubro. Nos encontros realizados ontem o quadro dos resultados é o seguinte de Penalva do Castelo 4 Silgueiros 1 Paivense 3 Nesperera 1 Volzlenses 0 Carregal do Sal 4 Lamelas 2 Castrodaire 0 Molelos 0 Sato 1 3 e São Poderense 1 Mangualde 2 0 Lafões FN Por si damos todas as notícias Lafões FN Mesmo as más Doa a quem doer